Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai limpar os pets que a gente criou, os animais que a gente criou no vídeo passado. É bom que ficou alguma sujeira e a gente não conseguia executar todos os cenários. Então é preciso que cada cenário que cria algum dado, limpe esse dado, caso contrário vai ser um problema. Por exemplo, se você cria um novo usuário, você não pode criar o teste, você não pode rodar o teste que vai tentar criar esse novo usuário novamente, o mesmo teste. Porque ele vai dizer que o usuário já existe e você vai ter um problema. Então se você cria um novo usuário, você tem que deletar esse novo usuário. Se você manipula algum dado, você tem que garantir que você desfez o que você fez. E é isso que a gente vai fazer para a gente limpar e a gente poder rodar. Um dos próximos vídeos vai ser a gente rodar isso no CircleCI e é preciso que o Circle vai rodar isso com várias vezes, né? Então inúmeras vezes, infinitas vezes, na verdade. Então a gente precisa que os testes estejam consistentes. Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e eu vou postar os links de todos esses vídeos que a gente está fazendo. Essa série já está quase terminando, né? A gente já terminou os testes, a gente só está limpando a casa e a gente vai entrar agora na parte mais da infraestrutura disso, de como isso vai rodar no CI já já, tá bom? Ótimo. Então vamos primeiro ver o problema, né? Quando eu rodo aqui meu Cucumber Runner, eu tenho um problema aqui que é alguns testes falham, dois em português e dois em inglês, porque eu estou esperando sete animais e vem onze, eu estou esperando esse aqui também, eu estou esperando sete animais e vem onze, tá bom? Então por quê? Porque eu tenho sete animais que já está, que já vem como parte do sistema, quando eu subo o sistema já vem com sete animais, a gente já discutiu isso, que isso é uma estratégia de ter dados já lá, que é cideira, dados de semente. Então quando você sobe o sistema, ele já tem uns dados pré-definidos, pronto, já facilita algumas coisas para você. Enquanto que qualquer dado a mais que você precisa, você cria esses dados. Então esses dados a mais a gente criou e a gente precisa limpar, porque a gente não limpou. Existe uma questão é que, como a gente não controla os dados, eu não tenho como manipular esses dados, eu não tenho como deletar todo o banco e depois reinserir o cideira. Eu poderia ser uma estratégia, eu deletaria todo o banco e rechamaria o cideira se não fosse algo que demorasse muito, em vez de eu ter que estar limpando de um em um. No nosso caso aqui, eu já venho com os dados e eu sei quais são os ids desses dados, então eu vou manter esses ids e vou deletar qualquer outra coisa que veio a mais, tá bom? Então eu vou garantir que o que vem eu mantenho e qualquer outra coisa eu deleto. Então o que eu tenho que fazer é, eu tenho que achar os animais por test, por pelo seu estado, não tenho como, ou é pelo id ou pelo seu estado e eu deleto, não tem um endpoint que deleta tudo. Então se eu tivesse um endpoint que deletasse tudo, facilitaria a minha vida, mas eu não tenho esse endpoint. endpoint. Então o que é que eu vou precisar fazer, eu vou ter que achar os paths available e eu vou, esses são os ids que eu tenho que manter, deixa eu ajeitar aqui o JSON. Esses são os ids que eu tenho que manter, eu tenho que manter o id4, o id1, o id8, eu já tenho a lista dos ids, o id9, eu tenho que manter todos esses ids. Então o que a gente não pode deletar, eu não vou deletar, eu vou deletar tudo extra que for disponível nos nossos testes, a gente só tem manipulado os animais disponíveis, os available. Então eu vou limpar somente os available, tá bom? O que a gente, o que já não tá no sistema, o que já não vem com o sistema. Então eu tenho esses ids aqui, o 4, o 7, o 8, nenhum desses eu posso deletar, 9, tá bom? Então, vamos lá. Então o que eu venho aqui, eu vou, eu vou fazer isso, eu vou criar um hook, né? Eu vou criar um gatilho pra isso nos testes que deletam. A gente tem que identificar quais são os testes que criam animais, né? Então, e é no, esses que criam é que a gente deleta. Então, eu tô criando animal, todos esses eu tô usando no seed data, eu tô criando animal aqui na minha loja, na minha store, na verdade, é aqui, ó. Given, I have a pet available. Eu tô criando, eu não tô usando um animal já, já, já criado, né? Eu tô, eu tô deletando, eu tô criando esse, todos os restantes dos locais eu tô usando um seed data. Então eu vou criar, eu vou colocar aqui esse delete extra pets, essa tag aqui, né? E a gente vai criar o código pra que isso seja executado, que é aqui, nesse config. Eu vou criar um after. E aqui, eu coloquei minha tag. Public void delete extra pets. E ele vai deletar os pets. Eu vou chamar de delete extra pets. Ah, tá ótimo. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou criar, isso faz parte do meu pet. Então, o meu pet é quem tem que conseguir deletar isso, né? Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer um public void. Void. E vou dizer, delete extra pets. Beleza? E eu vou receber um estado, porque eu posso pesquisar por estado, né? String status. E aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma lista, eu tenho que pegar uma lista de animais. E depois deletar os que já não tem, já vem, os que não estão no seed data. Eu tenho a lista de seed data, a lista de IDs que já vem quando eu subo a aplicação. Eu tenho que garantir que eu vou deletar e não deleto esses que estão na minha lista de dados que já vem na aplicação. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte. Eu vou fazer um given. Eu vou dizer que eu quero fazer um... Eu vou usar esse endpoint aqui. De estado. Pesquisar por estado. Tá? Então, eu vou fazer um... Um passparam. E aqui eu vou dizer que é status. E aqui é status. E aí, quando eu faço o quê? Um get para o find. Ten. Eu quero que ele retorne o caminho de ID. É isso que eu quero. Então, vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele vai executar. E eu só quero que ele me retorne ID. Eu não quero. Eu não me importo com nada. Eu só quero ID. O resto eu ignoro. Então, isso aqui ele vai me retornar uma lista de IDs. Então, aqui é uma lista de integers. Que eu vou chamar de pets ID. Lista de ID. Ótimo. Agora, eu tenho uma lista de todos os pets disponíveis na loja. Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter agora a lista dos pets que eu não quero deletar. Que é o que vem nos meus dados. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho também uma outra lista de inteiros. E essa lista, pets to keep. Animais para ficar, para manter. Eu vou dizer que isso aqui é um array. As list. E a lista é um, dois, quatro, sete, oito, nove e dez. Então, justamente os sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ótimo. Então, essa é a lista para manter. E aqui são todos que eu tenho. O que eu tenho que fazer agora é eu tenho que deletar os que não estão nessa lista. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um for em cima desses. E os que não tiver aqui eu deleto. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um for. E eu vou fazer um loop, né? Eu vou varrer todos esses pets ID. Então, eu vou fazer um for em pets ID. Pets ID. E eu vou dizer que cada pet dessa lista vai ser referenciado por um inteiro chamado pet ID. Beleza? Ótimo. Então, eu tenho que agora comparar se esse pet tá aqui, tá nessa lista. Se esse pet tiver nessa lista, eu não... Se esse pet aqui tiver nessa lista, eu não deleto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar ele. If pets to keep contém pet ID, Então, eu não deleto. Se esse pet to keep tem esse ID, Se esse pet to keep tem esse ID aqui, eu não deleto. Eu coloco aqui deleto, porque aqui ele vai achar. Eu quero a negação. Aqui ele vai achar todos que batem. Então, ele vai achar todos que estão aqui. Ele só vai entrar nesse if todos que estão aqui. Eu quero é que entre nesse if todos que não estão aqui. Então, eu boto a negação aqui, que é a exclamação. Então, se o ID que ele tá varrendo, que é o que vem daqui, não tiver nessa lista, eu quero que ele delete. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um given. Eu vou fazer um pathParam. Eu vou passar o... O pet ID. Beleza? Pet ID. Porque agora eu vou usar esse endpoint aqui. Deletar pet ID. Eu já tenho esse endpoint. É v3, pet, pet ID. É o pet endpoint. É o ID. Então, aqui é só ID, não. Pet ID. E aqui é pet ID. Eu vou deletar no pet endpoint. Beleza? E aqui eu vou dizer que eu quero que o status code seja 200 também. ktp. Ok. Deixa eu diminuir aqui. Então, eu tenho aqui. Então, eu vou fazer tudo. Eu poderia quebrar, como a gente vem quebrando. Eu poderia fazer isso. E fazer isso. Mas, vai ficar um if, um for muito grande. Então, eu vou fazer aqui. Uma linha só. Então, dado que eu tenho é esse aqui, eu deleto esse endpoint. Então, o status code é isso aqui. Então, ótimo. E era basicamente isso. Então, eu preciso agora chamar isso aqui no meu config. E aqui, eu tenho que criar esse private pet api, pet api. E eu instancio isso aqui, pet api, new pet api. Agora, eu posso chamar pet api, delete extra pet. E aqui, eu tenho que passar o estado. E o estado é available. E aqui, eu teria duas opções. Ou eu poderia criar três, se eu quiser deletar o pending, por exemplo. Ou, nesse meu método aqui, eu colocaria para procurar e deletar todos. Mas, por enquanto, está ótimo. Então, agora eu posso vir aqui e reexecutar esse teste. Então, ele falhou ainda, está vendo? Ele ainda está dizendo que tem set. Que espera set, mas tem oito. Porque a gente executou. Ele, o nosso código é no after, é no depois. Então, somente depois que ele executa, é que ele limpa. Então, como a gente executou, ele executou o teste. Aí, falhou. E agora é que ele limpou. Certo? Então, agora que a gente reexecutar ele, agora foi. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou derrubar e subir a aplicação. Vou derrubar e subir a aplicação. E agora ela recolocou todos os dados. Então, eu vou reexecutar. E ela está totalmente limpa, né? Então, só com o set mesmo. Funcionou. Eu reexecuto de novo. E eu posso aqui reexecutar inúmeras vezes. Porque sempre que ele cria, eu estou dizendo para deletar os extras. Então, como eu coloco aqui, eu tenho a lista dos que eu mantenho. Não importa qual o número que eu usei. Ele só vai manter aqueles que eu devo manter. Ele vai deletar todo o resto, independente de qual ID. Assim, eu não preciso ter uma lista de todos que eu criei. Eu tenho a lista dos que eu quero manter. E eu deleto todo o resto. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente já está pronto para ter nosso CI rodando isso várias vezes. Tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você gostou, dá o legal. É importante que você dê, que é como o canal pode continuar crescendo. E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.